O coronavírus agora chegou no Brasil. Você já sabe o que ele é, você já sabe o que ele está presente. Vamos discutir um pouquinho agora o que pode acontecer com esses problemas causados por essa nova epidemia. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação, notícias direto da China e até novidades de como fazer o seu processo de importação melhor. Se esse é o seu primeiro vídeo, se inscreve aqui que tem sempre conteúdo novo e bem útil para você que trabalha com a China. Deixe o seu like se esse conteúdo for útil e você também pode seguir a gente no arroba ChinaLinkTrade. Tem sempre posts novos e atualizados para você. Algumas semanas passadas a gente postou um vídeo explicando o que é o coronavírus. Então se esse é o primeiro conteúdo que você está vendo no canal ou sobre o vírus, seria interessante você se atualizar sobre o que é. E ele está aqui, é só você clicar no card. Logo em seguida, duas semanas depois, a gente gravou um conteúdo falando sobre os potenciais problemas que o coronavírus poderia causar nas importações. E as previsões que a gente teve naquele momento era que poderiam haver algumas faltas de produtos e a gente recomendou até a compra e um aumento do seu estoque aqui no Brasil para você não sofrer com uma possível falta de produtos. O link também está nesse i aqui para você ver logo em seguida. Agora, mais algumas semanas depois, o vírus está bem popular. Basicamente todos sabem que ele se originou na China e agora o novo foco está na Itália. Então já foi confirmado no Brasil. Foram pessoas que foram para a Itália, ficaram um tempo de férias, voltaram já contaminadas por esse vírus e foi confirmado. Ele já está no Brasil. Então eu não quero alertar ninguém, você não precisa começar a sair de máscara ainda, porque como já foi falado naquele vídeo anterior, o índice de contágio é muito baixo, é até mais baixo do que a própria gripe. Então eu não acho que você tem que se proteger como se fosse um sarampo, por exemplo, que o índice de contágio é muito mais alto. Agora, o que isso pode impactar diretamente na economia? Nós fizemos algumas previsões e usamos o exemplo da máscara, que a gente usa, que os médicos usam e que as pessoas usam na China, até são obrigadas hoje atualmente a sair na rua com a máscara para evitar o contágio. Tanto se você tem o vírus, quanto para você contrair o vírus, a máscara pode basicamente prevenir tudo isso. E o que estava acontecendo é que as empresas brasileiras estavam dando prioridade na exportação desses produtos ao invés de vender para o mercado local. Tem diversas vantagens de você exportar. Você vende com o dólar, o dólar está alto, você recebe à vista, os chineses, pela alta demanda do produto, acabam pagando um preço sem uma negociação muito feroz, sendo que aqui no Brasil você teria, sim, que passar por todos os procedimentos e, eu diria, entraves para você vender para órgãos públicos, como licitação pública, participar de leilões e, em algumas exceções, algumas distribuições que vendiam para hospitais privados. Muitas empresas optaram por vender só para a China e acabou o estoque do Brasil já está praticamente bem limitado. Então, agora, por exemplo, para vocês verem a gravidade desse potencial problema, a Anvisa convocou, via diário oficial, as empresas que trabalham com esse produto e têm esse produto em estoque, máscaras, para declarar as quantidades que eles têm em estoque. E se alguém não comparecer a essa convocação, se você omitir o seu estoque ou não falar a verdade da quantidade que você tem, a Anvisa até já está ameaçando revogar a Anvisa no Brasil destas empresas. Então, todo mundo, sim, vai ter que informar o estoque e os números precisos para que isso não aconteça. Além disso, eu quero reforçar que outros produtos já começaram a faltar. A China, hoje, que a gente está falando na entrada de março, vamos falar assim, nas primeiras semanas de março, já está 80% funcionando e a maioria das escolas já estão voltando a liberar os alunos a visitarem e ter aulas normalmente. E isso faz com que a gente possa afirmar que a grande maioria da China já está normalizada. Só que pensa que foram praticamente seis semanas, ou até um pouco mais que isso, se você somar, tanto nesse período que o governo solicitou que todas as pessoas ficassem em casa, junto com o Ano Novo Chinês, são mais de seis semanas que a China praticamente não produziu nada. E quando todos os produtos são produzidos dessa região, no caso, são produtos chineses, ou a matéria-prima vem de lá, o que ocorre é que muitos produtos já não estão chegando. Vários importadores já estão mandando mensagens para os distribuidores, dizendo, esse produto vai faltar, eu não vou ter constância nesse estoque, isso está em falta, por favor, se prepare para o atraso. Isso está afetando agora, inicialmente, os importadores. Mas eu afirmo para você que os próximos passos, que vão acontecer ainda no mês de março, já nas próximas semanas, vão ser as faltas de outros produtos industrializados no Brasil. Então, eu não estou falando de produtos 100% importados, não. Eu estou falando dos produtos que são feitos no Brasil, mas que dependem de matéria-prima chinesa. E quando a gente fala quais são os produtos que dependem de matéria-prima da China, a gente pode falar praticamente tudo que você está vendo ou vestindo vem da China. Se é uma roupa e ela foi confeccionada e costurada no Brasil, é muito provável que o fio desse tecido veio da China. E se o fio é natural e veio de algum lugar, é uma roupa um pouco mais cara e, de repente, pode até ser que ainda continue alguns estoques. Agora, falando de eletrônicos, eletrodomésticos, máquinas, produtos mecânicos, basicamente, tudo vem de lá. Se você pensar, todo o nosso minério, todo o nosso ferro, vai para a China para ser processado e voltar para cá, para o Brasil, em produtos acabados. Então, é isso. Eu reforço que, se você é uma empresa, compre um pouco mais de estoque enquanto você pode, porque, além de conseguir pegar um produto no preço presente, você vai conseguir ter produtos para vender. Obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou, clica aqui em curtir e deixe o seu comentário se ficou alguma dúvida. Até o próximo vídeo.